Vem o Wesley, faz a cobrança, jogando pra grande área, marcação do Ronald pra cima dele, chega e água batida pro gol em cima da marcação. Tá aí o cruzamento do Thiago Ribeiro na pequena área. Gol da Patrocinense. No lançamento na pequena área, tava sozinho pra mandar pro fundo do gol, hein, Moria? É, uma bola onde o Lucão fez a parede ali, a bola tentou, o ataque tentou fazer o chute ali que foi bloqueado e a bola sobrou pra ele, né, Thiago Ribeiro, que fez um belo cruzamento. E o atacante livre, né, atrás do zagueiro, conseguiu cabecear uma boa finalização. Gol da Patrocinense, o Maringá que começou melhor a segunda etapa, né, criou boas oportunidades ali, mas a Patrocinense... No segundo, o Maringá evita. Derrick, vem pra bola o Derrick, roubando a bola no meio de campo, vem pro contra-ataque. Aí foi puxado o Derrick, mas ele segue firme com a bola ainda, no cruzamento, na grande área, a bola passando. Pelo Júlio, chegando, Matheus Guilherme no cruzamento, Maranhão! Gol do Maringá Futebol Clube! Maranhão, camisa número 99, no lançamento de Matheus Guilherme, centroavante, não desperdiça, precisou da oportunidade, Maranhão tava lá. De cabeça, no fundo do gol do Jean Luca, o Maringá mostrando uma rápida reação. O Júlio ficou caído, Matheus Guilherme dominou, no cruzamento, Maranhão no cantinho, empata o jogo do Agão Emori. Ótima jogada, né? É o que a gente vem falando desde o início da partida. O Castilho colocou dois jogadores de área ali, pra no ataque ter mais opções, ter jogadores dentro da área que pudessem concluir. E o Maranhão comprovou isso, num bom cruzamento do Matheus Guilherme, o Maranhão fez o primeiro dele com a camisa do Maringá. Ele que é artilheiro, tá no top 10 de artilheiros do Brasil. E do lado esquerdo, no meio de campo, Matheus Guilherme. Negueba Vem, Negueba Puxa pro meio, faz o toque com o Léo Costa O lançamento em profundidade, no meio do caminho para, na equipe da Patrocinense Que dá um balão pra frente, mas o Maringá tá em cima, buscando a virada a todo custo Tito, vem pro cruzamento, na grande área, muito sem direção ali, esse cruzamento do Tito, fica fácil pro Gianluca Ronald No meio de campo, vamos ver o Maranhão se vai ganhar essa bola no alto junto com o Guilherme De cabeça, Dereck Maranhão Encontra o Negueba, cortou, com a perna direita Negueba, bateu Gol Laço do Negueba Bateu de fora da área Com a perna direita No cantinho Virando o jogo pra equipe do Maringá Esse time não desiste Esse time não se abala É o time da virada ao Maringá O Dereck foi lá em cima Maranhão Tocou Negueba Com a perna direita Manda a bola no cantinho O Maringá tem dois A Patrocinense tem um Emory Vale lembrar, destacar aí A participação do Dereck nos dois gols, né No primeiro lance, do primeiro gol Uma jogada na base da raça, onde muitos jogadores teriam caído no chão pra buscar a falta Ele persistiu, fez o cruzamento que originou, né O cruzamento ali do Matheus Guilherme E agora ele brigou no alto E a bola sobrou ali pro Negueba Fazer o gol dele